Aí você diz pra mim assim, pastor, eu acho que é mesmo, é porque tem pessoa que é isso, que é aquilo, porque é rico, porque é pobre Irmão, amar dinheiro não quer dizer que você tem bastante, ou tem pouco, tem gente que não tem nada e ama do mesmo jeito Qual que você está entendendo a palavra aqui hoje? E tem gente que tem bastante e ama também, irmão, o que muda? O que muda, irmão, é se Deus tem importância pra você mesmo, que o mundo teve pra Jó, aleluia Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o diabo cresceu foi acabar com coisas materiais, foi acabar com o rebanho Hoje, pra você entender melhor, a vida revela que naquele tempo a forma de expressar a conta bancária era contando cabeças de animais Os rebanhos, plantações, agricultura, não é chegar no banco e tirar o sal, quantos estão entendendo a palavra aqui hoje? Mas nós vivemos no tempo hoje, irmão, que muita gente tem sal na terra, mas está sem sal no céu Quando Deus foi cercado aqui na terra, aqui, Jó, irmão, Deus estava brincando no céu, o sal do ar Quando está entendendo a palavra aqui, Jó, irmão, Deus está entendendo a palavra, Jó, irmão, Deus está entendendo a palavra A dúvida diz que desce do diabo, irmão, e ele vai e me toca, só que eu não vi em nenhum momento da Bíblia Jó dizendo assim Deus viveu, o diabo tampou, vocês estão entendendo? Deus viveu, Deus tirou, por quê? Porque ele entendeu que o diabo é um cachorro na coleira, até o diabo, quando Deus manda, tem que obedecer Agora eu vou dar a palavra aí pra você, irmão, não estou fazendo macumba pra você Você está com medo? Deus está usando o diabo, vai te abençoar, essa macumba aí vai virar educa na tua vida Quando você está entendendo a palavra aqui hoje? E Deus transforma as nossas maldições em peça Ficando a palavra de Deus Tem três pessoas aqui, irmão, com diagnóstico na mão, Deus manda dizer hoje que o sangue já está curando Tem um aqui que está começando o tumor, irmão, você não tem noção ainda, está lutando pra saber o que é E o medo também de descobrir, Deus manda dizer, acalma teu coração, Jesus já te deu saúde aqui hoje Tem uma pessoa aqui, irmão, que a perna sua dói demais E nem dia se trava você, é difícil pra andar Deus manda dizer hoje que ele já tocou na sua perna e repreendeu a sua eternidade Quero te dar saúde! Você também vai levantar a mão da glória Aí você diz assim, pastor Mas quando Deus escolhe, Deus não erra Jora pro cara Irmão, Deus não erra quem é que é o ser humano, não consta a ideia da palavra Jora, eu e você limitado E pra piorar, um tempo ainda que o Espírito Santo nem estava sobre ele Estava sobre ele, vinha e voltava A Bíblia diz que Deus escolhe Saul, irmão Tira da terra de Gideá Tira das regiões do... Da menor trigo de Israel Benjamim, tá? E leva ele pra se tornar rei Deus escolheu Eu não vi nessa história em momento algum A manipulação de homens Deus manipulou a situação e derrubou o camarada na situação de bênção E Deus era com ele, irmão Até que ele não era mais com Deus Quantos estão entendendo essa palavra aqui hoje? O problema é, irmão É que tem gente que gosta de Deus que esteja com ele Tem gente que gosta que Deus esteja abaixo dele Quantos estão entendendo? Tem gente que se Deus não fizer, irmão Ele diz sim Sim, eu vou colocar Deus na parede Eu vou fazer isso Vou apertar Eu quero saber Eu quero resolver Quanto está entendendo isso aí? Deus vai ensinar, irmão Deus é pra servir o Espírito em verdade Ou eu vou conseguir crer nessa noite aqui hoje? A primeira atitude que Deus levou aqui na vida de Jó, irmão É que Deus permite arrancar o material E depois, se não fica só por isso Deus coloca também na família Tem gente que fala É assim que Deus permitiu também na vida de Saúl É assim que Deus permitiu também na vida de Saúl Até que Saúl, ele começa a fazer coisas Que não era daquilo que Deus tinha determinado A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que o nosso Deus quando Ele nos chama, não é porque nós somos bons Deus quando Ele nos prova, não é porque nós somos melhores Deus quando Ele nos chama, nos prova que a gente é ruim, né? Ele é muito bom, irmão E Ele quer mostrar que o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas Fraqueza Tem gente que acha que o orgulho e a soberba é fortaleza Mas Deus manda dizer que é fraqueza, irmão A fortaleza é Jesus, é a humildade diante de Deus A humildade diante das mãos de Deus Ele te exaltará Oi, anda, rapaz O crente mais violento aqui, irmão Aquele que cai de joelho chorando a presença Eu sei lá, quem vai Tem gente que lá dentro da casa, irmão Vão lhe briga É cinco, dez E dia, ele olha pra cá Quantos que eu ouviu falar dessa conversa aí? É porque eu sou bravo, né? O tempo tá passando Seu relacionamento tá esfriando Escuta o que eu tô dizendo pra você Resolve isso rápido quando tiver problema Quantos tá entendendo esse negócio? Pastor, mas não tem acerto com ela Pastor, mas não tem acerto com ele Tem sim, Jesus tem um martelo de mil Sabem, irmão Quantos queriam essa palavra aqui hoje? Ele vai quebrar esse sangue erró, irmão Vai dar um jeito aí de mudar o negócio Ah, mas é bravo Mas não tem bravo com Jesus Ele é o leão da tribo de judaia, irmão Oh, aleluia Ah, mas é, ela grita e grita Mas Jesus, ele ruge Ele é o leão, irmão Ah, o diabo tem que cair por pressa Ele vai dizer, olha, glória Oh, glória Oh, glória E Deus agora revela, irmão No capítulo dois O terceiro item Que é a ação A terceira tese O diabo, ele questiona Porque Deus, ele fala assim Tá vendo, Satanás? Você tentou tocar no dinheiro E ele continua crente Pode ser crente Essa palavra aqui hoje Rancou o luxo Hoje ele não tava mais banho Não entrou mais sai Tava banho de canequinha Mas tá crente Tá lá falando que bendito Seja o nome do Senhor Tirou o luxo Hoje ele não anda mais de carro Tá andando a pé Mas continua crente Porque Deus, seja o nome do Senhor Você tá vendo? Foi lá, tocou todos os filhos Ele é o que tá lá e fartou Ficou bem Caiu, quase morreu O Senhor ressuscitou de novo Mas Ele continua Crente Tô sem querer É isso aí, irmão Irmão, isso aí é um tapa Na cara do diabo Que achou que ia parar De vir na igreja Agora você tá aqui de novo Mandou a pandemia Valeu tudo Pelo mundo inteiro Daqui a pouco Volto a ser de novo Com a Bíblia de baixo Com o braço A mais que estão dizendo Glória a Deus Hoje ele quer Na vitória de Deus E Deus me revela Uma mulher Que foi difícil Você sair E seria aqui hoje Você passa uma luta Na tua casa Deus tá entrando Com a providência lá Viu? Confia Já tem milagre Na sua vida Hoje ele quer Vem a mão da glória Viu? 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 E o diabo olhou pra mim E falou pra mim assim Não manifestava uma pessoa Ele olhou pra mim e disse assim Ei Eu já derrubei Homens muito mais usados que você Eu olhei Eu falei No meu pensamento entendo Já tô caído Porque Jesus é que cresceu Quantos estão entendendo aqui hoje? Se ele derrubei o homem usado É porque Jesus não tava É o homem que tava, né? Jesus tá de pé E o homem tá de joelho Então não tem como derrubei Já tô caído Quantos que creem na palavra de Deus aqui hoje? Quantos que creem que ninguém pode tocar Para aquele que tá diante de Deus Charabasu Minha Marabaia A vida diz assim O diabo olha e fala Perseguir a tese E é básico Ninguém ama mais a Deus Do que a própria saúde Irmão Vou falar um negócio pra você Se você nunca passou Agradeça a Deus por isso Mas eu tenho coisa mais terrível Na vida do ser humano Que quando cai numa cama de enfermidade E eu caí em 2009 Numa cama de enfermidade Que quase não faleci o ano passado Foi um ano pra mim que Mudou a minha mente Luta financeira difícil é, irmão Luta em áreas da sua vida Todas são difíceis Mas igual a enfermidade, irmão Que você paga pro corpo Quanto você tá entendendo aqui hoje? Eu sofri uma enfermidade Uma infecção que me deu no sangue Que eu achei que eu não ia passar em 2019 Porque eu perdi força de me alimentar Fiquei muito ruim Minha pele foi amarelando Minha infecção subiu no corpo Foi rachando minha perna Minha infecção E era pumos de sangue E água E eu não tinha o que fazer Sozinho um dia Dentro do meu quarto Falei pra Deus Senhor, eu vou bater um bom combate Já fiz Fiz com amor e com carinho Senhor Não vou te pedir a saúde Pra que eu volte a crer Porque eu já creio Não precisa me curar Pode se crer no palavra de Deus Glória a Deus Se o Senhor quiser me curar Eu sei que o Senhor pode Eu já vi Eu sei que o Senhor poder Eu sei que tô muito perto da morte Porque o Senhor cura normalmente um ímpio Porque ele não acredita Pra ele voltar a crer E ainda ser salvo Eu já tenho a minha alma garantida Eu não preciso me curar Mas eu tô aqui diante do Senhor Eu conheço a minha família Sei que o Senhor conhece muito E vai cuidar Mas se o Senhor quiser levar a minha alma Senhor Me tentador Eu pedi pra Deus Estou aqui diante do Senhor O Espírito falou comigo assim E como se entrasse o tempo dentro do quarto E disse assim Ainda tem alguma coisa pra você fazer na terra E eu ouvi uma canção Que cantava assim Creio que tu és a curar Passou na minha lista No celular E de repente eu vi uma mão Que entrou dentro do quarto E essa mão era de fogo Olha o que é Aleluia E veio na direção da minha perna Estou boa E disse pra mim Estou removendo a infecção do sangue E poucos dias Tu ficará de pé novamente Vai andar Passou alguns minutos E disse E se deixou mais uma oração Por você Eu falei Faça Preciso de oração Começou a orar por mim E Deus me revelou Que uma mão te visitou E tirou a enfermidade Aleluia E hoje vai te recolar de novo Saúde Aleluia 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 Essa mão tá aqui hoje O meu irmão é Jesus Eu tô com a minha perna E 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 eu tô com a minha perna